Sá, e aí gurizada? Aqui quem fala é o Deathweaver e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que acabou surgindo na live do último sábado. O quão pay to win um MMORPG pode ser pra valer a pena você jogar? Como é um assunto um pouco polêmico né, e que exalta um pouco mais de animação nas pessoas, eu peço que antes de você deixar o dislike, assiste esse vídeo até o final, abra um pouquinho a sua mente e escute com atenção tudo o que eu falar nesse vídeo, beleza? E antes de a gente conversar sobre pay to win, a gente precisa falar sobre os modelos comerciais dos jogos, porque isso aqui tá diretamente ligado à questão do pay to win. Tá, então quais são os modelos de pagamentos mais conhecidos que a gente tem pra MMORPGs? Basicamente são três, pay to play, buy to play e free to play. Pay to play normalmente você é obrigado a pagar o jogo ou então a expansão, e também tem mensalidade obrigatória pra jogar, se não pagar mensalidade você não joga. Buy to play normalmente você é obrigado a comprar o jogo ou então expansão, mas não tem mensalidade obrigatória pra você jogar. E free to play são os jogos de graça, você baixa e começa a jogar, sem ter que pagar nenhuma mensalidade também. E qual desses três aí é o melhor modelo de pagamento pra um MMORPG? Depende. Tem gente que prefere comprar o jogo, pagar por futuras expansões e também pagar mensalidade, tendo aí uma loja de cash com itens cosméticos ou no máximo ali itens de conveniência. Um exemplo de jogo desse jeito é o Final Fantasy XIV ou World of Warcraft. Já outras pessoas odeiam a ideia de ter que pagar mensalidade, preferem comprar o jogo e ter uma loja de cash com itens cosméticos e também de conveniência. E aí, dependendo do jogo, talvez você tenha que lidar com algum nível de pay to win. Um exemplo de jogo desse tipo é o Elder Scrolls Online ou mesmo o Black Desert. E existem pessoas que odeiam ter que pagar por qualquer coisa, inclusive comprar o jogo, comprar a expansão DLC ou mesmo ter que pagar mensalidade. O pessoal só joga jogos free to play, porém com uma loja de cash vendendo uma variedade de itens. E nesse caso aqui, na maioria dos jogos, os jogadores vão ter que sim lidar com um certo nível de pay to win, podendo ser um nível bem leve como algo mega fudidamente explícito. Um exemplo de jogo desse jeito é o Tibia. Independente do tipo de AMORPG que você goste mais, você tá percebendo que todos esses jogos são monetizados de alguma forma? Seja aí obrigando a compra do jogo e o pagamento da mensalidade pra você poder jogar, ou até mesmo com uma loja vendendo itens. Eu sei que tudo isso aí é bem óbvio, mas muita gente gosta de esquecer que o jogo que ela tanto ama nada mais é do que um produto feito por uma empresa sendo vendido pra um cliente. E como toda empresa, ela tem que gerar lucro com a venda do produto pra conseguir pagar uma porrada de coisas. Seja aí a manutenção dos servidores, pagar os profissionais que desenvolvem novos conteúdos, pagar pra conseguir divulgar o produto em si, além de também consertar os problemas do jogo. Em outras palavras, galera, não existe almoço grátis, senhores. E é exatamente isso que eu tô tentando falar pra vocês. Você vai pagar, queira você ou não, de uma forma ou de outra, seja jogando um MMORPG pago ou mesmo um MMORPG free to play. Olha só, se você não pagar na compra do jogo, você vai pagar na mensalidade. Se você não pagar na mensalidade, você vai pagar com uma loja de cash um pouco mais agressiva. Se você não tiver que comprar o jogo ou pagar mensalidade e resolver também não comprar nada na loja de cash, então você vai pagar com o seu tempo pra poder farmar as coisas da loja de cash com gold no jogo ou então morrendo e sendo farmado pra quem gasta dinheiro na loja. Aí vai depender bastante do jogo, né? Com o PVP aberto e tudo mais. Independente do que você prefira, é quase 100% de certeza que o MMORPG que você gosta e joga tem uma lojinha de cash. A grande questão, senhores, é a seguinte. O que você pode comprar nessa loja? São meramente itens cosméticos que só mudam a sua aparência? Por acaso tem algum boost de experiência ou um boost pra você upar mais rápido, profissões ou pegar instante nível máximo? Nessa loja aí, você encontra algum item que permita você ter alguma vantagem na gameplay? Por exemplo, ter acesso a algum conteúdo exclusivo ou mesmo não ser limitado de alguma forma no jogo? Nessa loja, tem pra comprar algum item que melhore seus atributos e status do seu personagem? Se tiver, esse item pode ser obtido através do jogo mesmo ou apenas pela loja? Se puder ser obtido através do jogo também, é possível conseguir de uma forma humanamente viável ou você vai ter que viver no jogo pra conseguir um item que tu consegue comprar por 10 reais na loja? Dependendo das suas respostas, o seu MMORPG pode ser totalmente livre de pay to win ou então ter um leve pay to win aí mais como uma forma de avanço rápido, né? Que o pessoal agora adora falar, chamar de pay to fast ou então o seu MMO é sim pay to win seja de forma leve ou mais pesada. Lembra que no começo desse vídeo eu falei que esse aqui é um tema bem polêmico? Então, é justamente porque cada pessoa tem uma percepção do que é e do que não é pay to win. Então vamos lá. Pra mim, pra um MMORPG ser pay to win ele precisa vender alguma coisa que dê vantagem pro jogador lá no endgame. Seja tendo aí uma loja de cash que venda equipamentos, itens ou qualquer sistema que melhore diretamente os atributos e status do meu personagem. Pode ser um sistema de refino de equipamento que ao comprar você melhora seus atributos lá pro endgame ou então alguma gema, algum encantamento que aumente os status do seu personagem. Ou mesmo comprando logo equipamentos, armas, asas que sejam fortes pra caramba no endgame. Outro exemplo, digamos que você tenha um conteúdo endgame que só é possível fazer uma vez por semana aí tipo, você vai lá, mata o chefão e dropa o melhor equipamento do jogo. Pra mim, um MMORPG pay to win venderia alguma chave ou alguma forma de você não ter essa limitação de uma vez por semana permitindo que você vá matar o chefe lá e lutear várias vezes ele por semana. Bustos de experiência, eu sinceramente não considero pay to win desde que o jogo tenha um level máximo já definido. Pra mim, esse tipo de item é algo que se encaixaria como um item de conveniência junto com mochilas maiores ou então a possibilidade de você guardar itens de crafting em uma bolsa infinita. Só compra quem quer chegar no endgame mais rápido ou quer ter mais espaço pra poder mexer com crafting. Só isso. Outra coisa que eu queria comentar nesse vídeo é que, pra mim, o pay to win fica mais grave se tiver em um jogo com foco no PVP. Deixa eu tentar explicar pra vocês o que eu tô tentando dizer. Digamos o jogo hipotético A e o jogo hipotético B. No jogo A, você tem um grande conteúdo PVP com PVP de mundo aberto, temporadas de PVP com recompensas e tudo mais. Enquanto que no jogo B, apesar de ter um PVP o jogo é muito mais focado em conteúdo PVE contando o mesmo nível de pay to win. Pra mim, o pay to win é muito mais pesado em um MMORPG igual ao do jogo A onde o foco tá aí no PVP. Se, por acaso, o cara gasta uma fortuna no jogo pra ficar muito forte pra conseguir matar um boss junto de um grupo, parabéns. Apesar dele tá matando mais rápido e mais fácil o monstro ele não tá incomodando o seu jogo. Enquanto que, em um jogo com foco no PVP se você não gastar grana você provavelmente vai ser morto e farmado por pessoas que gastam dinheiro na loja. O que, na minha opinião, perde totalmente a ideia de balanceamento de PVP e habilidade no combate. E uma coisa que eu quero deixar muito clara nesse vídeo, caras é que não tem problema nenhum um MMORPG ser pay to win desde que você esteja ciente disso e que você não se importe. Se tu joga um MMORPG pay to win e tá se divertindo, bom pra você, cara. Eu sou totalmente a favor de você jogar o jogo que for desde que você esteja se divertindo. Eu mesmo tenho jogado vários MMORPGs ultimamente que o pessoal rotula como pay to win e, caras, eu não tô nem aí. Os jogos são muito legais, são divertidos e é isso que importa pra mim. Não vou gastar dinheiro neles, até porque eu sou muito mão de vaca, mas eu tô ali aproveitando o jogo e jogando pra passar o tempo. Não é como se eu fosse virar um pro player da noite pro dia e fosse competir pra dominar todos os torneios e o universo galáctico. Eu só tô jogando porque eu achei os gráficos legais, achei a gameplay interessante ou então o jogo ali tem alguns sistemas que me prenderam. Então agora que você escutou tudo o que eu falei, deixa eu pedir um último favor pra você. Desce agora nos comentários desse vídeo e escreve qual MMORPG você joga e se você acha esse jogo pay to win ou não. Como esse aí é um assunto que eleva os ânimos das pessoas, eu peço que vocês respeitem a opinião das outras pessoas, mesmo que seja totalmente diferente da sua e que você ache que o cara tá viajando na maionese, tá escrevendo uma monte de bosta. Até porque, né, guys? É a opinião dele, né? Cada um tem a sua e dificilmente você vai chegar a algum lugar querendo obrigar os outros a pensar como você. Enfim, gurizada, muito obrigado de coração a todos vocês que acompanham o canal. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos vocês uma ótima semana e um grande abraço do seu amigo Death. Desejo a todos vocês. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti